Bom dia a todos. Quero inicialmente externar a minha felicidade de voltar a Belo Horizonte, uma cidade que sempre tão bem me recebe, com essa gentil população mineira, os mineiros, as mineiras, e saudar a todas e a todos nas pessoas da professora Juliana Cordeiro, e de não uma mineira, mas uma representante feminina que luta pela advocacia, luta, lutou e sempre lutará, a doutora Estefânia Viveiros. Cumprimentar uma salva de palmas a todos. Cumprimentar o presidente da mesa, o doutor Gustavo Chalfun, e o meu querido e afetuoso abraço ao professor Humberto Eudoro Júnior, professor de todos, nosso querido professor, que será o ano que vem homenageado aqui em Belo Horizonte, nas Jornadas Brasileiras de Direito Processual, que serão aqui. É um evento feito pelo IBDP, pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual, que também tem conta, está apoiando esse evento importante. Um instituto fundado em 1958, por professores dos professores e dos nossos professores, não é, professor Humberto? Professor Federico Marques, professor Galeno Lacerda, professor Buzayde. E, então, gostaria que os senhores já colocassem nas suas agendas que, em setembro do ano que vem, teremos esse evento em homenagem ao professor Humberto Eudoro Júnior, com a coordenação importante da professora Juliana Cordeiro e do professor Dieler Nunes, aqui também presente, e a quem eu rendo as minhas homenagens. Eu escolhi um tema que tem relação com o processo, o novo Código de Processo Civil, e é um tema extremamente moderno, que se chama processo estrutural. Muitos dos senhores devem estar pensando, afinal, o que é isso? O que significa isso, processo estrutural? Em alguns países, esse nome é dado como processo de interesse público, ou processo voltado, numa visão mais restritiva, a meu ver, processo voltado ao controle judicial de políticas públicas. Eu quero passar, primeiro, algumas premissas gerais aos senhores em relação ao que é o processo, o que nós esperamos do processo. O processo deve ser um meio de solução de controvérsias. Nós não temos que pensar no processo em si mesmo, fechado, nós temos que pensar no processo como um meio, um mecanismo para a solução dos conflitos, para fazer cumprir a vontade do direito material. É isso para que serve o processo. Quando o professor Humberto Teodoro Júnior fala que um processo aqui dura, em média, 13 anos, temos uma demora tremenda de processo, o processo não está servindo ao seu fim. E há uma visão muito ruim que vem sendo dada ao processo nos últimos anos, e eu até costumo brincar com o professor Carmona, que eu digo que é culpa dos chamados, abro aspas, arbitralistas, que dizem que o processo só serve para empurrar as coisas, que não serve para solucionar os conflitos. Então, o que eu quero dizer é que o processo é, na realidade, o direito processual é um direito da resolução dos conflitos. Nós existimos e estamos aqui para resolver problemas, e não para criá-los. Bom, dito isso, nós precisamos pensar no procedimento voltado para solucionar os problemas, para solucionar os conflitos. E é evidente que, em uma sociedade tão múltipla de problemas, nós não conseguimos, no Código de Processo Civil, ditar um procedimento único que consiga solucionar todos os problemas. Vale dizer, dentro de uma perspectiva moderna, o procedimento e o processo devem se adaptar às necessidades do caso concreto. Então, aí sim, o processo está voltado ao cumprimento do direito material. E aí entramos num cenário importante, um novo cenário processual, ditado pelo Código de Processo Civil, que é um cenário que muda a visão de todos aqueles que fazem parte da comunidade jurídica. É uma visão de colaboração processual, tão destacada pela doutrina, tão destacada por queridos amigos aí, professor Dierle. Novos deveres impostos ao julgador, um dever de consulta, um dever de prevenção, o diálogo, o diálogo entre as partes e o juiz. Porque nós estamos, infelizmente, acostumados àquilo que o nosso querido professor Casu Atanabe chama de cultura da sentença. A gente quer ter sentença, só que essa sentença não chega, demora 20 anos, contra o poder público 20 anos. Nós precisamos, então, desmitificar essa cultura da sentença e prestigiar a chamada cultura da pacificação, que é a cultura do diálogo, que é a cultura da proposição, da solução dos conflitos. E aí nós passamos a ter uma nova advocacia, um novo judiciário. E é isso que o novo Código de Processo Civil também deseja de todos. Que haja uma colaboração dos integrantes do judiciário e também dos advogados, para que cheguem a uma correta solução do conflito. Então, aqui, nós temos que ter uma visão de que o advogado passa a ser não apenas e tão somente um defensor dos interesses de seu cliente, mas um defensor da melhor solução para aquela controvérsia. E é claro que o Código de Processo Civil, com todas as suas virtudes, não consegue prever todos os procedimentos, todos os resultados, porque a complexidade de causas é infinita. e aí nós temos uma necessidade de o julgador não ser um déspota, não autoritário, mas flexibilizar o procedimento em consenso com as partes, para que nós possamos chegar a um consenso. E aí entramos numa problemática, que são os processos de interesse público. E aí, evidentemente, o campo mais adequado para se discutir esse tema é o mal fadado e aqui o processo chamado processo coletivo, que não chegou aos resultados esperados, como destacado pelo professor Humberto Eudoro Júnior. Processo coletivo aqui no Brasil começa e não termina. Mas por que isso acontece aqui no Brasil? Porque não há uma política pública adequada para se ter, para se defender os processos coletivos, com varas especializadas. Não dá para comparar um processo individual contra uma seguradora de saúde com um processo coletivo decorrente de um dano ambiental imenso. Não dá para comparar um processo com outro. Evidentemente que o julgador terá que ter um cuidado infinitamente superior num processo que tem maior complexidade. Se nós formos pensar hoje, há muita crítica desse papel do judiciário normativo que o professor Humberto Eudoro Júnior destacou, que hoje em dia se fala em direito jurisprudencial. Ou seja, jurisprudência passa a ser uma fonte clara do direito, explícita. Aquilo que a gente estudava passa a ser uma grande realidade. Hoje nós, como advogados, temos que dizer, olha, esse precedente aqui, esse julgamento do Superior Tribunal de Justiça, é o precedente à brasileira, se encaixa ou não no meu caso. Por que se encaixa? Por que não se encaixa? Esse tratamento dos litígios passa de ser apenas atomizado, ou seja, individualizado, para uma perspectiva molecularizada, de tratamento coletivo dos conflitos. e aí nós temos, evidentemente, todos esses novos e importantes institutos do novo Código de Processo Civil, aqui já destacados, o recurso especial repetitivo, o incidente de resolução de demandas repetitivas, mas nós temos uma outra problemática, que há certos conflitos que não conseguem ser jurisdicionalizados. Por exemplo, uma determinada instituição financeira resolve criar uma pequena taxa de meio centavo de um real para todos os correntistas. Os senhores estão de acordo comigo que ninguém vai ao judiciário para pedir o reembolso de um real. Então, existem certos conflitos que necessariamente precisam ser decididos pelo processo coletivo. outro problema é essa multiplicidade de demandas que acontecem e que precisam também ter um tratamento molecular. Em matéria de saúde, por exemplo, eu vou dar um dado para os senhores muito significativo. Os senhores sabem quanto o Estado de São Paulo gasta por mês em liminares em matéria de saúde? Os senhores têm alguma ideia desse valor? o Estado de São Paulo gasta por mês no cumprimento de decisões judiciais em matéria de saúde para qualquer tratamento, aqueles tratamentos mais inusitados que não fazem aqui no Brasil ou no exterior, 100 milhões de reais por mês. Com 100 milhões de reais por mês, nós construímos um hospital por mês. Vejam, quer dizer, como nós estamos numa situação de completa desorganização. E, ao mesmo tempo, é uma realidade, e aí nós vamos falar, poxa, o judiciário não pode normatizar, não pode criar normas, não pode intervir em outros poderes, não pode ditar o que o executivo deve fazer, há uma tripartição de poderes ditada por Montesquieu, mas a realidade, senhores, mostra que existem milhões de processos que dizem respeito ao controle de políticas públicas, de policies. Sistema prisional, recentemente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o estado constitucional e inconstitucional de coisas. Essa situação do sistema carcerário, sistema prisional, o problema da educação, o problema da saúde, não adianta nós pretendermos dar um tratamento microscópico a esses conflitos. E aí entra realmente a necessidade de uma visão coletiva do Código de Processo Civil, e aqui eu lembro um instituto que está um pouco deixado de lado, que é a Assunção de Competência, não é, professor? Que fala da repercussão, da grave repercussão social, antes mesmo de o conflito surgir. Então, esses processos de interesse público acabam por mudar um cenário de tentar criar soluções prospectivas, soluções que vão, têm que ser implementadas aos poucos. E aí nós temos que falar necessariamente e reconhecer que há no Brasil uma judicialização da política, e esse é um caminho sem volta. nesse processo de interesse público, tem que haver a figura do Amicus Curi, tem que haver audiências públicas, tudo para que cheguemos a uma resolução correta do conflito. E aí não adianta nós pensarmos num processo como tradicionalmente pensamos, de conhecimento e execução. Nós temos que pensar em medidas de conhecimento, execução, conhecimento, execução, conhecimento, execução. O processo pode durar anos, às vezes, para implementar uma política pública, implementar um sistema de saúde viável, um sistema educacional que funcione, um sistema prisional que não viole tantas as garantias constitucionais do cidadão. E aí passa por uma necessidade também de uma mudança da postura do juiz de motivar corretamente a sua decisão, que isso foi ressaltado muito bem ressaltado no Código de Processo Civil, no artigo 489, parágrafo 1º, que foi objeto de pedido de juízo de veto por várias associações de magistrados, e felizmente esse veto não ocorreu, que impõe um dever de motivação detalhada dos casos. Não basta simplesmente fazer o recorte e cole. E aqui também, se essa crítica vale para os juízes, também vale, vamos fazer a nossa meia-culpa, a nós que fazemos o recorte e cole. Sem olhar que aquele caso é diferente do meu, sem se preocupar com a análise daquele caso. Então, se estamos aqui em um congresso do novo Código de Processo Civil, algo que eu gostaria de deixar um recado a todos os senhores é que não basta mais citar inúmeros julgados, é melhor citar um só e citar aquele que realmente se encaixe no caso concreto. Então, a sentença nesses processos de interesse público passa a ser prospectiva, voltada a uma solução, sempre dialogada. E, evidentemente, que isso tem muito campo no processo coletivo, por exemplo, em casos de violação ao direito ambiental. Não dá para querer solucionar um gravíssimo problema ambiental, e os senhores sabem bem o que eu estou falando, porque viveram um caso que teve repercussão mundial, não adianta pretender solucionar esse caso com uma atividade de conhecimento e execução. Tem que ser algo prospectivo, tem que saber, bom, temos que fazer estudos, como é que vamos recuperar a área, como é que isso deve ser feito, e começar a implementar, e se tiver errado, voltar atrás e fazer novos estudos, e se o estado da arte mudar, se estudar novamente para se chegar a um resultado. Então, o processo tradicional passa a não ser aquela solução que nós pensamos como ideal para esses casos. Então, é claro que esses processos estruturais passam por uma visão diferente do processo, com uma mudança daquela visão do princípio da correlação entre o pedido e a sentença, por uma visão mais voltada para a solução da controvérsia. E é isso que se espera do novo advogado do século XXI e do novo Código de Processo Civil, um advogado que volte para a solução conceitual dos litígios, pense nas convenções processuais, e aqui está o professor Cabral, que escreveu um belíssimo trabalho sobre o tema, com os negócios jurídicos processuais dentro do processo, com essa substituição da cultura da sentença pela cultura da pacificação, com uma sentença prospectiva, com comandos e diálogos, sem conhecimento e execução, conhecimento e execução. A solução ideal para esses processos de interesse público, então, exige, naturalmente, negociação. não significa concessão de uma das partes, mas negociação, concessões recíprocas, diálogo intenso, e é esse o papel que se espera do advogado no novo Código de Processo Civil, que passa a ser um protagonista da solução dos casos concretos, não apenas esperando, sem se mexer, aquela sentença, mas fazendo proposições, sugerindo soluções. E aqui entra a questão dos negócios jurídicos processuais, de se escolher um perito, de se escolher como é que vai ser o procedimento, de definir como é que vai ser o calendário, que é a coisa mais natural que se acontece em arbitragem, se definir como é que vai ser feito o procedimento, como é que será feita a perícia, como é que nós desenvolveremos a audiência. Vejam que passa por uma mudança de mentalidade. Aí os senhores vão falar, isso é muito difícil, isso é muito difícil, impossível acontecer, não é impossível de acontecer, já acontece, em muitos países desenvolvidos, já existem processos que funcionam dessa maneira, numa maneira dialogal. Então, a par dessas imensas inovações do novo Código de Processo Civil, na assunção de competência, que fala de grave repercussão social, desse tratamento macroscópico dos conflitos por esses institutos como recurso especial, extraordinário, repetitivo, o incidente de resolução de demandas repetitivas, nós também precisamos voltar os nossos olhos para os processos coletivos. Porque isso vai exigir do advogado não só uma participação adequada no processo coletivo, mas também na aplicação individual da decisão obtida por meio do processo coletivo, que é aquilo que a gente chama pelo CDC de liquidação, que muito pouco tem a ver com liquidação, que é efetivamente um processo individual. Há um projeto de lei elaborado dentro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, que é o PL, Projeto de Lei nº 8.058, de 2014, que cria um procedimento especial voltado exatamente para o diálogo com soluções prospectivas, que é o processo voltado para o controle judicial de políticas públicas. Nem sei se o nome é o mais adequado, talvez fosse até melhor chamar de processo estrutural, porque quando falam em controle judicial de políticas públicas, o administrador vê aquilo como uma intervenção, e não é uma intervenção, pelo contrário, procedimento, procura ajudá-lo a solucionar um determinado problema, ao invés de receber milhares de mandados judiciais, como acontecem todos os dias. Então, o que eu quero dizer para os senhores é que essa visão do processo estrutural não inibe a tutela individual dos direitos. Essa continuará e deverá continuar. Mas o que nós precisamos é ter soluções não apenas individuais, mas também estruturais. Muito obrigado, agradeço a todos, e que tenham um excelente trabalho ao longo desse congresso. muito obrigado. Obrigado.